Aê, 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 vê jeito mal aí, só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal do Furco, porra Manda pra ela menor Ah, caralho, é o Tevinho, Tevinho Tevinho Tá doidinho pra botar, acho que eu vou sentar Pode, pode gravar essa, pode, pode gravar essa Eu sentando ele filmando, Kiko no bico, no bico, no bico, no bico, no bico, no bico, no bico Mais foda e poucas ideia, que hoje eu não quero conversa Fala mas bota cheira, capa jogo, que eu não perdoo se brota na reta Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Kiko no bico, no bico, Kiko no bico, Kiko no bico, Kiko no bico da beça Fico no bico, no bico da besta, pode, pode gravar essa Pode gravar essa, eu cantando ele, filmando Fico no bico, no bico da besta Fico no bico, no bico da besta Fala, mas bota a xereca pra jogo que eu não perdono se botar na reta Eu calado sou um poeta, ela é atriz de perna Fala, mas bota a xereca pra jogo que eu não perdono se botar na reta Fala, mas bota a Jereca pra jogo que eu não perdoo, se bota na reta Eu calo lado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calo lado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Fala, mas bota a Jereca pra jogo que eu não perdoo, se bota na reta Quico no bico da beça Pode gravar essa Eu sentando ele filmando Quico no bico da beça Quico no bico da beça Quico no bico da beça Eu sentando ele filmando Quico no bico da beça Fala, mas bota a Jereca pra jogo Quico no bico da beça Pode gravar Fala, mas bota a Jereca pra jogo que eu não perdoo, se bota na reta Fala, mas bota a Jereca pra jogo que eu não perdoo, se bota na reta Quico no bico da beça Quico no bico da beça Eu calo lado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Eu calo lado, sou um poeta, ela é atriz de perna aberta Pode gravar essa, que cula o bico da peça Secia a Didi Marcondes, secia a Didi Marcondes Secia a Didi Marcondes, chamando pro Roça Rosa Secia a Didi Marcondes